Jogar em casa. Nenhum torcedor carioca usa essa expressão com tanta propriedade quanto o Vascaim. O clube é dono do principal estádio privado da cidade. Um lar acolhedor e repleto de memórias felizes. De grandes títulos, como o da Libertadores de 98. O Vasco pode ser que é um dos poucos que tem a sua casa própria. Isso aqui foi construído com o suor e com a poupança dos vascaínicos. Campeão em 1923, o Vasco desafiava os rivais Fluminense, Flamengo e Botafogo com um time formado por pobres, negros e mulatos. Considerado uma revolução numa época em que o futebol era esporte de elite. Os rivais então tentaram desfiliar o Vasco da Liga, com a alegação de que o clube não possuía um estádio adequado. Sem ajuda do governo, dirigentes vascaínos correram uma lista para coletar doações pela cidade. Movimento que ganhou o nome de Campanha dos 10 mil. Dinheiro recolhido em apenas 10 meses. São Januário estava erguido. A inauguração foi no dia 21 de abril de 1927. Derrota para o Santos por 5 a 3. Mas a vitória maior estava ali, em forma de concreto. São Januário era o maior estádio da América do Sul, com capacidade para quase 50 mil pessoas. No ano seguinte, o estádio foi o primeiro da América do Sul a receber um jogo noturno com iluminação artificial. Na vitória sobre o Vanderles do Uruguai, Santana marcou o direto de uma cobrança de escanteio. Daí surgiu o nome Gol Olímpico, uma referência a Uruguai, na época bicampeão olímpico de futebol. Mais do que a casa do Vasco, o estádio passou a ser a casa da seleção brasileira e o salão de festas da então capital federal. Getúlio dirige-se para o estádio do Vasco da Gama, onde considerável massa popular aguarda sua chegada sob intensa expectativa. E foi daqui, desta tribuna, como diz a placa, que o presidente Getúlio Vargas ditou as leis sociais do Brasil em 1943. A consolidação das leis do trabalho. Testemunha da história, protagonista de lendas. Em 1937, o Vasco goleou o Andaraí por 12 a 0. Inconformado, Arubinha, jogador do Andaraí, teria enterrado um sapo no campo e rogado uma praga. O Vasco ficaria 12 anos sem um título. Coincidência ou não, o clube amargou um jejum de 8 anos. E nesse meio tempo, a diretoria chegou a revolver o gramado, à procura do sapo morto. 40 anos mais tarde, São Januário recebeu o maior público oficial de sua história, nas semifinais do brasileiro. 40.209 vozes caladas pelo Londrina. A mais triste das 172 derrotas que o time sofreu em casa. Empates foram 243 e vitórias 807. A seleção brasileira também tem um ótimo aproveitamento no estádio. 19 vitórias, um empate e apenas 3 derrotas. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do estádio. Fez em São Januário 184 gols dos 754 que acumulou na carreira. O gol marcante pra mim, acho que foi o gol 500 contra o Volta Redonda em São Januário. Acho que foi uma marca significativa pra minha carreira. Então, essa lembrança é que fica. E fica também os parabéns do Globo Esporte aos 80 anos de São Januário. Patrimônio do Vasco e do Brasil. Patrimônio do Vasco e do Brasil.